Fernando Lotenberg, presidente da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, comenta os últimos acontecimentos da semana na comunidade judaica brasileira. Caros amigos, nesta semana comemoramos o Pesach, a Páscoa Judaica. A festa, uma das mais emblemáticas do nosso calendário, marca a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Liderados por Moisés, os hebreus livram-se da tirania do faraó, cortando as amarras da escravidão e deixando o país estrangeiro rumo à terra prometida. Pesach reúne as famílias em torno de valores fundamentais, como liberdade e autodeterminação, princípios que são e sempre serão muito caros ao judaísmo. Em torno da mesa, o êxodo do Egito é lembrado e contado às novas gerações. E a história dessa travessia nos ensina que não devemos desanimar. Ao contrário, perseverar e sempre encarar o futuro com esperança. Por isso, recitamos que em todas as gerações devemos considerar, como se fôssemos nós próprios, os libertados no Egito. Devemos garantir a travessia a todos os seres humanos que nascem para serem livres. Festa da liberdade física e espiritual do ser humano, Pesach evidencia também a diferença entre aqueles que se submetem a um destino aparentemente pré-estabelecido e aqueles outros que fazem as suas escolhas em momentos decisivos. E Pesach também nos faz sentir o gosto das nossas escolhas. De um lado, o pão da aflição e a erva amarga da escravidão. De outro, quatro copos de vinho, cada qual marcando um estágio no longo caminho para a liberdade. Em um mundo muitas vezes injusto, continuamos a ter que tomar decisões. E a mensagem primordial dessa festa é a da liberdade. Mensagem que continua mais atual do que nunca. Liberdade coexiste com responsabilidade. É preciso trabalhar por ela e cuidar permanentemente. Entre o Egito e a Terra Prometida, houve um deserto inteiro, que ao longo de 40 anos transformou uma geração de escravos em homens livres. E é com a consciência desta responsabilidade e com o espírito de celebração, de alegria e de confraternização, que desejamos a todos um Hag Pesach Sameach.